Oi gente, tudo bom? Eu sou a Anika Kangala, eu sou criadora do Preta Nerd Burning Hell e eu tô aqui pra contar pra vocês que eu acabei de passar recentemente por um progresso que foi muito maravilhoso, é meio indizível, mas eu vou tentar explicar como que aconteceu tudo direitinho. O fato é que geralmente quando as pessoas, né, veem a gente produzindo conteúdo pra internet, as pessoas acham que a gente tira o conteúdo do nada, que é só ligar a câmera e falar e na verdade faz um tempo que a internet não funciona muito desse jeito, né? E também tem muita gente que eu sigo, que eu gosto, que admiro bastante e que eu fui percebendo que essas pessoas foram passando por um baita de um upgrade, assim, não só em termos da quantidade de seguidores, mas assim, foram passando por um processo de aperfeiçoamento, sabe? Em termos de técnica, em termos de timing, em termos de consistência, enfim. E a gente vai vendo que vai rolando uma espécie de profissionalização, né? Também tem a ver com uma decisão, né, tipo de você olhar e falar bom, agora é isso que eu vou fazer da minha vida, mas também tem você saber pra que lado você vai, sabe? Os seus próximos passos. E esse processo, ele se deu através de um programa de aceleração chamado Creators Boost. A ideia do Boost é que você tá aqui no seu momento, você tá fazendo as coisas do jeito que você faz, você vai passar por um processo intenso, né? Então é uma semana seguida, tipo, de conteúdo hardcore, assim, tipo, as aulas começavam 8 horas da manhã e a gente teve o dia de terminar, sabe, depois das 7 e meia da noite. Então, assim, uma semana inteira de conteúdo diretão, assim, aula, aula, aula e pouquíssimo tempo até pra você assimilar. Então eu fui anotando tudo, eu fui vendo como é que eu podia fazer aquilo e, tipo, a cabeça explodindo, porque assim, como que eu vou colocar tudo isso em prática? Mas isso é maravilhoso, porque nesse processo a gente vai entendendo que a gente precisa ter uma forma com mais propósito, sabe? Então a gente vai lapidando também o que a gente entende como produzir conteúdo. Eu tive a oportunidade de receber uma bolsa pra fazer esse curso e nessa edição digital a gente contou com a presença de, tipo, mais de 400 alunos e alunas e alunes, muito diferente de como era antes, né? No presencial eram muito menos, assim, cerca de 15 alunos, mas assim, o batidão, assim, o hardcore era meio que o mesmo, assim. E aí, beleza, a gente fez os cursos, né? Instagram, YouTube, enfim. Enfim, como usar redes sociais, como planejar conteúdo, enfim, um monte de coisa. E aí, depois, né, dessa seleção, a gente participou de um processo chamado Creators Pitch. E aí, nesse Creators Pitch, a gente tinha que vender a nossa ideia pra uma marca, né? Então foi, tipo, muito legal, muito intenso e, cara, divisor de água, sabe? Uma coisa de outro mundo, assim. Eu achei muito, muito, sabe, boost. Eu acho que eu entendi exatamente o que significa boost. Mas aí, beleza, no final desse processo, a gente passou por uma peneira e, desses 400, a gente foi pra uma extensão do Creators Boost que só passaram 15 pessoas. Por sorte, eu tive a chance de ser uma dessas 15 pessoas e a gente teve mais uma semana super intensa também de fazer ali processos de conversar com marca, de entender como produzir projetos, enfim. E, nesse processo todo, a gente também estava concorrendo a um prêmio no final, né? Que seria tanto do Creators Pitch, tipo assim, um de 400, né? Você tá ali, tipo, em primeiro lugar. E o outro também seria a questão de você ganhar o pitch, tipo, de melhor fala também, né? Tipo, de melhor ideia ali na hora de vender a sua história. Aí, beleza. Eu fiquei nos 5 também, né? Tipo, dos 15 eu passei pros 5, dos 5 eu fui pra final e aí, essa final aconteceu num evento chamado Creators Summit. Mentira. E esse evento aconte... Isso aconteceu num evento chamado Creators Summit. Enfim, uma coisa que eu esqueci de contar é que o Creators Boost, ele acontece a partir de uma iniciativa da YouPix. Então, se você quer produzir conteúdo, fica ligado também no perfil da YouPix, né? Tanto no YouTube, no Instagram, no Twitter, enfim. A galera produz bastante conteúdo gratuito e que pode te ajudar também a produzir conteúdo melhor. Voltando ao que eu tava comentando, o Creators Boost, então, ele foi pra uma outra esfera que foi fazer parte de uma programação intensa chamada YouPix Summit, que é um evento, né, tanto pra marcas quanto pra Creators, enfim. Pra conectar esses dois universos e, tipo, a gente até conseguir se entender melhor, né? Na hora de criar parcerias, enfim. De pensar em ações, né? Uma coisa que foi bem bacana é que dos finalistas, a gente tinha bastante gente negra. Então, os vencedores, inclusive, que foram dois produtores de conteúdo que são um casal muito incrível, que é o Allison e a Kise. E eles são da Programação Dinâmica, que é um canal aqui no YouTube, também tem a Twitch, enfim. Eles produzem conteúdo em várias redes também. Foi muito honroso pra mim fazer parte dessa edição, né, final, ao vivo. O evento com mais de 9 mil, 10 mil pessoas inscritas. O maior evento pra criadores da América Latina. Então, assim, eu fiquei no top 5. Eu tô, tipo, muito feliz. Primeiro ponto. Segundo ponto, a Allison e o Kise venceram. Eu me sinto extremamente representada, sabe? Tipo, extremamente realizada. Então, tipo, vou compartilhar com vocês um momento, porque, assim, foi muito intenso, sabe? Eu fico pensando, cara, o que podia dar errado, deu, né? Na hora de apresentar ao vivo, eu já tava ali, ó, tudo organizado, pá, PC, setup, não sei o quê, fone de ouvido, tudo bonitinho. Quando eu cliquei pra entrar na sala do Zoom, pra entrar ao vivo, minha internet, puff, sério. Então, tipo, o evento super ao vivo, vários dias, né? Tipo, foi de segunda a sexta, esse foi o último dia. E eu, na paz, assim, pensando, bom, é isso, né? Vai ser o que tiver que ser, tá tranquilo. E aí, na paz, eu fiquei esperando um pouco, comecei ali no 4G, não sei o quê. Enfim, foi acontecendo isso, tudo, e eu, bom, tava tranquila. Quer dizer, tranquila à medida do que é possível, né? Enfim, o fato é que apresentei, e aí eu quero mostrar pra vocês como é que foi este momento, que foi extremamente emocionante, eu gostei bastante do processo também de pensar a minha história de um ponto de vista que fosse interessante, engraçado, e que não fosse simplesmente uma história de superação, porque é sempre o que se espera, né, de uma pessoa preta, tipo, conte como você se superou, e você tá aqui, e não, sei lá, não acho que precisa ser sempre sobre isso, é claro que muitas vezes é verdade, mas eu queria apresentar uma história que fosse diferente, e aí, segue a minha história. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, vamos lá, porque agora eu quero chamar pra abrir a câmera Anne, do Preta e Nerd. Abre aí a câmera, Anne. Tudo bom? Oi, Bia, tudo bom? Tudo bom, gente? Tudo jóia. Tá pronta pra fazer essa apresentação? Prontíssima. Prontíssima. Ai, gente, desculpa, eu tô com o celular e eu não tô pegando a chave e a apresentação. Não, tranquilo. Pode ficar tranquila que a gente vai aqui, enquanto isso, eu vou só lendo aqui um pouco do chat. Team Anne, vou pra Aracaju amanhã e quero te conhecer. Team Preta e Nerd, arrasa, Anne. Arrasa, Anne, te ama, Anne. Team Preta e Nerd, você está recebendo apenas muito amor aqui. Enquanto isso, fica tranquila. com o arroba da Clara. É de Clara, né? Pessoal da produção, jogue aí. Ó, a Ju vai mandar aí, a Ju Barbosa vai mandar pra vocês. Deu aí, Anne? Arroba Clara Fagundes. Não deu? Será que a gente tem esse PPT aqui? Se você quiser mandar pro meu WhatsApp. Ó, a gente tá mandando ao vivas aqui. Eu abro daqui, você vai falando passa, passa, pode ser? Beleza. Eu mandei pra Thaís também, mas eu acho que consigo mandar pra você agora. Manda aqui no nosso grupo da extensão. Gente, vamos mandar ao vivas, porque sem PPT você não vai ficar. Fique tranquila que a gente vai fazer rodar, tá bom? Eu vou jogar daqui do meu, então. Manda aí pra gente. Pera aí, a Thaís vai falar que me encaminha, mas manda aqui. Quem sabe, enquanto isso, a gente passa alguém na frente, pode ser? Pode sim. Então, bora. Enquanto a gente pega seu PPT, então vamos pra ele, pessoal do Programação Dinâmica. Então, o Anny, fecha aí a sua câmera que eu vou chamar a Kise e o Alisson aqui. Casal. Demais, demais, demais. Será que você não ganha todos os prêmios hoje? Ai, meu Deus. Se esconde aí agora que eu vou voltar com a Anny. obrigada. Anny, tô com a sua apresentação aqui. Deixa eu só ver com a produção. Ô, produção, a gente consegue ter a carinha da Anny apresentando e o PPT saindo do meu computador? Deixa eu falar aqui. Ah, ela conseguiu. Pera aí que ela conseguiu. Então, abre aí a sua apresentação, Anny. Abre a sua câmera. Ah, fechou. Então, nem precisa. Desculpa, produção. Pronto. Momento de emoção. Compartilha. Boa. Já deu, então. Então, fechou. Vamos lá. É três, é dois, é um. Com você. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou a Anny Kiangala. E sim, Kiangala é meu sobrenome e significa aquela estiagem que tem no começo do ano. E assim, não sei se vocês sabem, mas também, a primeira chuva de janeiro, ela é milagrosa. E quando a criança toma essa água, ela fica muito inteligente, muito expressiva. E eu tomei várias vezes essa água da chuva. E eu, então, virei uma criança muito comunicativa. Tive meu primeiro blog com 12 anos. E também, era muito boa em exatas. E assim, eu também queria dizer para vocês que o meu sonho era ser VJ. E assim, nunca me vi representada lá até que chegou o Léo Madeira. Mas enfim, eu queria dizer que eu também era muito boa em matemática até que chegou a aula de equação. E lá, o professor explicou que para a gente resolver uma equação, a gente precisava igualar uma balança, igualar os termos. E para mim, nada daquilo fazia sentido, porque eu não vivenciava a igualdade. mesmo com o Léo Madeira lá, eu era uma menina, né? E aí, mais tarde, a minha tia chegou lá e me explicou como é que fazia e disse que a conta era a conta, que não tinha isso de metáfora nem nada e que no final das contas não existia igualdade para a gente ainda. Daí, mais do que aprender a fazer uma equação, a minha tia me deu um insight que foi sobre a minha missão, né? Eu tinha uma missão que era de falar um pouco mais sobre esse mundo que não é visível, sobre acessibilizar. E a partir disso, eu reuni a pluralidade de identidades, referências, de paixões que eu tenho, que são do mundo nerd, de ser gamer, de ser leitora, de ser acadêmica, e eu reuni sobre o título de nerdandade. Então, eu criei esse tema que é um jeito diferente de ser nerd. E a nerdandade, ela começou como um blog, né? E hoje em dia, nós somos um coletivo que produz conteúdo para a internet bem diverso para analisar, inspirar e dialogar com pessoas que hoje em dia são uma grande galera, uma grande comunidade muito querida, muito afetuosa, como vocês podem ver, e uma galera que está muito afim de se escolarizar, de aprender e de compartilhar suas referências, né? E então, eu criei o blog para mostrar para pessoas iguais a mim que é possível, que a gente existe, e não só isso, que a nossa voz, ela é muito importante. E aí, a partir disso, as pessoas podem se ver a partir de mim, de cada uma das equipes, e a gente vai percebendo que é muito importante analisar o mundo com a nossa perspectiva. Eu sou a Aniki Angala, sou mestra em Marvel, doutora em terror, criei o Preta Nerd e Burning Hell. E vocês, vêm fazer parte dessa história comigo? Muito obrigada, gente. Muito mesmo. Uhul! Que demais! Ani, obrigada! Obrigada, gente. Poderosa! E aí, gente, o que vocês acharam dessa história? O que vocês acharam desse pitch? Me conta aí nos comentários o que você sentiu quando você viu essa história, se ela se conecta com você. E também, se for possível, se você gostou muito dessa história, deixa um like para mim, por favor, e compartilhe lá no WhatsApp, porque o WhatsApp também serve para a gente compartilhar coisas legais, não é mesmo? e fique, então, à vontade para seguir para os próximos vídeos aqui do canal e a gente se encontra num próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau!